Você deve estar me perguntando quem sou eu. Meu nome é PG e hoje eu tô em busca dos novos caçadores de Onir. É, eu tô em busca da caça de um deles. Desde os últimos tempos, o Muson ganhou dos últimos caçadores. E na verdade todos eles foram eliminados, menos um. O que me treinou. Porque assim, depois de alguns acontecimentos, ele acabou morrendo. E agora eu tô atrás dos outros caçadores. Que que tá acontecendo aqui, meu de casa? Nossa, tá pegando fogo em tudo. Eu escutei a voz de alguém. Ei. Você fique longe dessas criaturas! Por favor, vem aqui! Vem aqui, corre pra cá, corre pra cá! Corre, corre, corre! Meu Deus, tipo... Você tá tudo bem? Moço, você é o Hiro? Hiro? Como você sabe meu nome? Eu preciso da sua ajuda. Você foi por causa daquele livro? Isso. Tem um monte de Onir aqui! Ei, ei, ei! 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 Respiração da água! Meu Deus do céu, tem um monte de Onir, por favor! Vem comigo! Vem comigo, sim! Moço! Vem aqui comigo! Corra deles! Vem pra cá! Eles são muito mais fortes do que eu imaginava! Vem comigo! O que você é? Então, vocês dois estão reunindo aqui. Reunidos aqui. Esse daqui, o Mutano, é o Hiro. E Hiro, esse é o Mutano. É... Não é um guaxinim? Não é um guaxinim. Ele é uma pessoa que tem roupa de guaxinim. Isso é um guaxinim? Não, ele não é um guaxinim. E o puta galinha aí, essa galinha? Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! A gente é com o Coricó em Caix. Calma, calma, calma. Eu tenho que conversar com vocês aqui assim. Você fala de um que dá pra comer? Será que dá pra comer? Para de falar da galinha dos outros! Toma cuidado! Tá tudo com isso. Ó, eu tenho que falar aqui muitas coisas pra você. Primeira coisa... E vocês são muito importantes... Eu tô com fome, tô com comida! Eu acho que eu vou botar fogo nesse cara, tô muito... Ei, toma um pão, toma um pão, pai, calma. Fica quietinho, cara, linda, cara. Que raiva! Tá, é... Deixa a galinha aí! Vem aqui que eu tenho que te explicar! Tá certo, vai, explique. É assim, ó... Primeiro, vocês dois são muito importantes pro que vai acontecer. É que, assim, há muito tempos atrás... Houve um ser que se tornou imortal. Ele é chamado de Muzan. Para aí de brigar! Por favor! Por favor! E esse ser chamado Muzan... Tiveram pessoas que se tornaram... Treinaram e se tornaram Hashira. Tentaram derrotar ele, só que não conseguiram. Acabaram morrendo. E ele voltou. E ele voltou mais forte do que antes. E, tipo assim, praticamente todos que tinham... Vamos dizer, poderes. Não eram poderes, mas era técnicas. Chamadas respirações. Que usavam pra derrotar ele e morreram. E nós temos os três últimas famílias que têm algum resquício dessa técnica de respirações. Eu acho que... Ok, ô... PG, eu acho que esse que é o seu nome, porque tá estampado na sua camisa. É, é, é... Primeiramente, eu quero saber aonde tá minha família. Segundamente, demônios. Calma, 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 calma. Posso matar a galinha? Não. Depois eu te dou um frango assado, se você quiser. Frango, frango, comida! Bebê-lo se perdeu. Pode falar algumas perguntas. Ah, tá. Sua família, eu acho que eu não vou dar certeza disso, mas eu acho que possivelmente eles estão mortos. Eu vou fingir que eu acredito nisso. Ó, o que veio atrás de você se chama Oni. E ele foi mandado pelo Musa, ele veio atrás da sua técnica de respiração. Porque esses são os últimos de uma técnica. Eu não sei qual é a técnica de vocês. Talvez tenha algum livro, algum manuscrito. Ou sua família falou pra você, não sei dizer o que que era, sobre a sua técnica. Não sei se você tem alguma coisa. Tem algum livro, alguma coisa sobre isso? Não, que eu me lembre. Tinha uns livros lá que eu tava lendo sobre técnica de respiração. Gente, tá ficando de noite. Se vocês podem entrar pra dentro da casa, eu vou agradecer. Tudo bem, vamos entrar. Vamos todo mundo entrar aqui. Vamos entrar aqui perto desse pau luminoso. Cadê o outro? Aí, isso. Vai, continue. Senhor Hiro. Calma aí, não é tempo. Se mexer nas coisas dos outros sem permissão, não. Não é? Eu tinha visto um livro lá, só que eu deixei cair no chão sobre uma técnica de respiração do vento. Alguma coisa assim. Aqui, para mudando. Tem alguma coisa aqui pra mim também. Eu não sei o que é isso aqui. Deixa eu ver esse livro. Poderia me mostrar, por favor? Vai me dar comida? Eu vou te dar mais ponto, ó. Toma aqui. Isso aí, uma troca de... Hum, interessante. Tecna de respiração. Ah, eu dou pão. Olha aqui, ó. Vem, vem grande brabo também comigo aqui, ó. Minha 38. Vem, vem. Ô, calma aí. Calma aí. Calma aí, todo mundo na paz da Morphe. Nós temos que se ajudar. Ó, vou ser sincero com vocês. Nós três somos últimos. Sem a gente, o Musão vai dominar o mundo. De verdade. Ele vai matar todo mundo. Todo mundo nesse Musão vir, eu quebrei na porrada. Ele é imortal. Ele é imortal. Você deixa isso nas nossas mãos. Na mão dele. Olha o jeito que ele é. Magre e selo do caralho. Não, não, não. Calma aí, raposa. Calma. Tu é um Zé Raposa. Tu acha que tu é quem? Calma, 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 pessoal. Calma. Tu acha que tu é quem? Eu não tô achando que eu tô querendo desistir de ensinar a respiração pra esses caras. Mas tá, tá. Vou tentar ser muito paciente aqui. Tá bom. Eu, há muito tempos atrás, eu fui treinado por um antigo Hashira. Ó, esse antigo Hashira, ele usava a técnica da respiração da cobra. Ele me explicou tudo sobre o Oni, sobre o Musão. Eu vou explicar e vou ensinar tudo que eu sei pra vocês. Só pra falar, além de vocês aqui, não tem mais ninguém que possa usar a respiração. Assim, eu fiz. Eu não sabia quais eram respirações de vocês. Então, eu fiz várias Nishirins diferentes. Mas, talvez, essas daqui sejam as certas pra vocês. Eu vou te entregar essa daqui. Toma. É o Nishirin do Vento. Você dominará toda a respiração do vento com ela. Você vai virar comigo. Você sabe. Você sabe. Peraí perto da minha galinha, rapidão. Toma. Essa é o Nishirin das chamas. Você dominará todo o poder das chamas através dela. E eu queria falar aqui pra vocês que, agora, vocês são oficialmente caçadores de Oni. E eu acho que, assim... Isso queima. Isso queima. Não. Calma. Calma. Não usa os poderes ainda. Vamos... Eu vou treinar vocês. É porque dá pra fazer galinha fruta. Não. Para com isso, galinha. A partir de hoje, essa galinha vai ser o nosso pet. Pronto. Agora, ninguém pode matar. Quem matar ela é cruel. É. Eu não sei qual palavra eu pensei. Mas tá bom, cruel. Então, assim... Ó. Vocês estão vendo a Nishirin de vocês. Todo... Ó. Minha respiração é da água. A sua é das chamas. E a dela é do vento. Vocês, agachando, vocês conseguem controlar as formas da respiração. Eu recomendo que vocês não utilizem ainda todas as formas. Começa com as mais básicas. A primeira e a segunda. Pra vocês enfrentarem os Onis. Porque as outras são muito poderosas. Entenderam? Então, tipo assim... Entendi. Agora, o treinamento básico que eu vou deixar pra vocês. Que vocês... Eu vou... Atrás de uns Onis. Que eu vou trazer aqui pra vocês terminarem. Tudo bem? Eu tenho uns Onis que eu copo tudo aí. Mas, claramente, eu sou mais forte do que esse... Cara da Nishirin mais fraca aí. Que Nishirin fraca tu é? Pare, pare, pare. É o que? Nishirin desmonta? Nishirin da raposinha? Parou. Cadê o cara? Ó, ó, vou... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos... Não vamos brigar. Nós precisamos um da ajuda do outro. Sem nós três, a gente não consegue derrotar o Muzan. Entende? Você entendeu isso? Eu vou derrotar ozinho. Ele jura mesmo que é esse cara que tá com... Ah, é só raposinha e consegue derrotar o Muzan. Eu nem sei quem é o Muzan, mas deve ser um cara forte. Eu só vou dizer. O nível dele de poder é o seguinte. Se você destruir ele e sobrar só um fio de cabelo dele, ele regenera o corpo inteiro. Só isso. É só cortar o fio... Ah, o fio dos cabelos que sobreviver. Passa e come. Quem vai comer cabelo, meu Deus? Eu conheço um cara que já comeu cabelo. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou atrás dos Onís. Não, brinquem. Pô, vai. Eu demitei. A gente vai receber pelo menos algo. Ó, além de vocês salvarem o mundo, vocês basicamente vão... Eu acho que eu vou conseguir, talvez, achar sua família. E você, eu não sei nem o que você quer. O que você quer? Comida. Tá bom. Eu te dou um banquete. Eu te dou comida pra vida toda. E também ficar rico. Se quiser... Eu acho que ele vai acabar morrendo de qualquer jeito. Ele não vai morrer. Porque, querendo ou não, um... Nós vai ter que proteger um ao outro. Se ele estiver morrendo, nós vai ter que salvar ele. Se você estiver morrendo... Eu protegei esse cara fraco aqui, que nunca nem sequer pegou uma espada lá nele. Tô mais ábito do que ti, cara. Calma, hein. Tô mais ábito do que... Tô tão ábito do que você nem viu no onde eu fui parar. Parei em cima de ti. Tudo bem, tudo bem. Então vem. Vem que eu te meto a espada. Não. Calma, hein. Calma aí. Calma aí. Vamos treinar agora. Esse cara é ruim. Esse cara não sabe fazer nada. Tá tentando puxar a briga comigo. Tudo bem. Vem pra cá. Vem pra cá. Olha a galinha. Se eu matar ele, eu fico com essa galinha. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos esperar só um pouco. Porque eu vou contar um detalhe pra vocês agora. O Onis não sobrevive ao sol. A maior fraqueza dele é o sol. Então, de dia, eu não posso pegar esses Onis que eu capturei. Porque senão vocês não vão conseguir enfrentar. Eles vão morrer automaticamente. Meio que eu selei eles. Tô me tirando dúvida. Me tirando dúvida. Então, por que não existe uma respiração do sol? Ah, eu vou contar um detalhe pra vocês. Existe uma respiração do sol lendária muito poderosa. Só que o último que utilizou, ela foi massacrada. E já faz mais de séculos que nós não achamos nada sobre ela. Entendeu? Ah, eu vi essa lenda. Não, ele não foi massacrado. Você viu a história errada. Eu acho que eu vou criar a minha nova respiração. Ele não foi derrotado, mas nunca matou o mozão. Eu acho que eu vou criar a minha nova respiração. A respiração do 38. Vem, Onis. Vem, Onis. Agora eu vou matar. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês sobre os Onis. Pra vocês matarem qualquer Onis, vocês têm que entender o básico. Vocês simplesmente têm que cortar a cabeça dele ou colocar ali no sol, tá? No sol ou cortar a cabeça dele, entendeu? Qualquer Onis tem regeneração, tá bom? Vocês entenderam isso. Tem uma regeneração tão poderosa que se você não arrancar a cabeça dele, mesmo que você arranque o resto, você vai regenerar inteiro. Mas se pode, de uma certa forma, é mais fácil arrancar a cabeça dele do que esperar. Vem, Onis do Sol. Mas eu vou... Mesmo é, Dono Gênio. Tu descobriu isso como? Lutando com eles? Hum, calma, calma, calma. Você é burro. Não, 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 não. Vamos fazer o seguinte. Vem, quando é burro? Não, calma. Você não acha que é forte? Calma, pessoal. Vocês estão muito brigando aqui. Ó, nós temos uma equipe. De três, mas somos uma equipe. E por enquanto, eu sou o líder, porque eu sou mais experiente. Ó, vamos fazer o seguinte. Já que vocês estão cansados e tudo mais, vão descansar. Vou esperar ficar à noite. E à noite nós vamos treinar. Vou ensinar o básico pra vocês se tornarem um caçador de demônios. Será que você pode mostrar onde é o meu quarto? Aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. É que essa casa aqui, eu vou ser sincero, eu moro nessa daqui há muito tempo. E nunca tive chance de ter outras pessoas morando. Mas, se vocês quiserem, ó, tem um sótão aqui gigantesco que dá pra você repartir. Sótão anil. É entre nós. Ou dormir aqui, ó. Vocês podem dormir também. Tá vendo como esse cara é? Ele nunca nem sequer dormiu numa cama e agora quer um sótão sozinho pra ele. Calma, 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 calma. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Ó, ó, ó. Mutano, deixa ele com o sótão. E você vai dormir aqui embaixo, tá bom? Você vai dormir bem aqui, ó. Tudo bem pra você? Tudo bem você dormir aqui? Não. Eu não quero dormir em um lugar encostado com nada. Nada. Deixa eu ver se eu acho outro lugar aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu sei que eu era desempregado antes, mas eu não dormia de nada. Então vem aqui comigo. Dorme. Fica com o meu quarto pra você. Vem, vem. Cadê? Fica com o meu quarto pra você. Então vou precisar pegar esse baú depois. Mas esse é seu quarto, tá bom? E aí eu vou dormir aqui, tá bom? Tudo bem? Ok. Um tatame. Legal. Ok. Tudo bem. Mas depois eu pego as coisas e nós ajeitamos a casa certinho pra vocês dois terem cama. Tudo lugar certinho. Porque eu fui atrás de vocês pra conversar com vocês. Eu não sabia que ia acontecer isso. Porque os Oni já estariam atacando vocês. Com licença, licença. Mutano? Oi, meu carne. Carme. Puta, saiu, meu carne. Mutano? Oi. Acorda. Oi, eu... Vamos pro treinamento. Ah, tá. Bom, eu já... Dá pra comer o Ni? Não, não pode comer o Ni. O Hiro tá treinando. Que legal. Que bom que você tá treinando, Hiro. Hiro, então vamos pro treinamento. Eu nunca toquei uma espada direito. Eu tenho meio que uns Onis selados. Esses Onis selados, eu consegui ele através do meu mestre. Então ele pediu pra mim usar ele pra treinar vocês. Tá bom. Eu vou começar com você, Mutano. Eu vou spawnar apenas três. E você precisa derrotar esses três. Pode ir, Mutano. É tudo certo. Seu plano é simplesmente derrotar. Precisa só derrotar eles. Ó, as habilidades do Mutano é muito boa. Tem mais um aqui, Mutano. Tem mais um aqui, Mutano. Vai lá, Mutano. Acredito em você, parceiro. Vai lá. Vai lá. Você é capaz. Isso aí. Isso aí. Pode ir, Hiro. Sua vez. As habilidades... Ó, eles são muito fortes. Apesar de serem iniciantes, são muito fortes mesmo. Os dois realmente são incríveis na questão de luta. Nossa. Muito bom mesmo. Muito bom. Muito bom. Aqui, ó. Eu vou spawnar uma quantidade um pouco maior. Vocês acham que aguentam seis, Mutano? Você acha que aguentam seis, Mutano? Eu aguento. Vai saber desse raposinha. Pode derrotar todos os seus. Vai, derrote ele. Incrível. Incrível a habilidade do Mutano. Não tá pra competir. Pega logo uma espadinha de vento. Ó. Aqui, ó. Tem mais um aqui. Vai lá. Em frente ele. E tem outro aqui. Tão inútil. Tem dois sobrando. Aí, ó. Vai, condom. Não pode sair tirando. Lá pra trás. Atrás de você. Ah, tá. Desculpe. Tudo bem. É que tá de noite, né? Tudo bem. Tudo bem. Seis. Pronto. Spawn aí. Agora... Meu Deus do céu. Eu já levei muito dano. Porque a sua respiração de vocês dois são muito fortes mesmo. É, realmente. Vocês são incríveis e muito fortes. Essa demora só pra matar seis Onis e você é fraco. Ai, ai. Meu Deus do céu. Você deixou os Onis vivos. Você tá ligado, né? Você demorou mais tempo do que, ó. A diferença é que se eu tivesse tudo junto, eu mataria mais rápido que tu. Ó, vocês dois... Tavam todos juntos. Você que é cego. Ó, eu vou falar uma coisa real pra vocês. Vocês dois têm praticamente o mesmo nível. Não precisa se preocupar. Vocês têm o mesmo nível. Eu não. Eu tô muito mais solito do que esse rapazinho. Ó, as duas respirações estão indo muito bem. Ó, a partir de agora, vocês são oficialmente caçadores de Onis. Eu vou lá pegar a roupa pra vocês, tudo bem? Não, não ia deixar. É inconsequente. Você tava saindo de lá nesse exato momento. Por que você não tem mão? Eu não tenho mão no tempo. Você que é cego. Você não vai girar assim. Tem problema de vista também. Eu tenho certeza que você quer colocar esse cara aqui. Calma, calma. Ó. Você não basta de um cara que só sabe pegar e atacar com o zumbum. Eu respiro, velho. Não tá entendendo. Você é fraco. Eu queimo. Tá bom, ô Foguinho. Tenho duas coisas pra dizer pra vocês. Primeiro, vocês são os dois últimos na Terra. Alguém deixou o Moni. Ai, meu Deus. Ai, ai. Eu contei. Eu tava contando. Ai, ai. Coisa dele. Não precisa se preocupar. Ah, já peguei aqui o equipamento. Tudo bem, né? Vamos descer agora e entregar pra eles. Tomara que eles não estejam brincando. Eu sei a faca aí, tá? Eu literalmente tenho... Ai, que bom. Vocês tão conversando. Ainda bem, ainda bem. Claro. Eu tô deixando ele falar sozinho, na real. Ele que tem a pessoa não puxar pra comigo. Eu vou te dar um tiro. Calma, calma. Ó, vocês tão vendo minha roupa? Essa é a roupa de caçador de Oni básica. Você não tá vendo minha roupa? Não, não. Eu não. Por que vocês entram na bota? Eu também não entendi. Deve ser um pano, né? Um pano em fachada. É um pano pra prender mais a bota. É, deve ser isso. Porque eu não fui eu que fiz. Toma aqui. Eu vou dar pra vocês a roupa. Toma. Pega essa roupa. E essa roupa oficial de caçador de Oni. Vem aqui mutando a mesma coisa pra você. Depois nós podemos... Mas não tem uma alegria, não? Não, não tem. Não tem, não. Ó, depois nós podemos trabalhar numa versão customizada. Que todo caçador de Oni tem o direito de ter. Mas, por enquanto... Por que ele ganha a diferença de vocês? Por que ele ganha a diferença? Ele ganha a mesma roupa que você. Só que a roupa dele tá mais apertada que a sua. Basicamente. O que é isso que aconteceu? A roupa dele tá mais apertada do que a sua. Mas, assim, tá tudo resolvido. Agora, a partir de agora, vocês são oficialmente caçadores de Oni. O que é isso que aconteceu?